O Doberman é um cachorro muito conhecido, é muito utilizado para guarda, é reconhecido como um excelente cão de guarda, além de ser super inteligente, quer saber mais sobre essa raça, então fica comigo que neste vídeo eu vou te contar tudo sobre o Doberman. Doberman é uma raça de cães do grupo Pinter, oriunda da Alemanha. A raça foi desenvolvida inicialmente por Karl Friedrich Louis Doberman e Apolda na Alemanha por volta de 1860. Foi a primeira raça criada especialmente para proteção. O Doberman é um cão de pote médio a grande, com uma estrutura compacta, com resistência atlética e velocidade. O Doberman tem um temperamento obediente, é vigilante e determinado, esta raça foi originalmente concebida como cão de guarda pessoal, os machos têm uma aparência musculosa e nobre, as fêmeas são mais elegantes. O macho mede entre 68 a 72 centímetros na cernelha e as fêmeas entre 63 a 68 centímetros. Segundo o padrão publicado pela Federação Sinológica Internacional, o macho pesa em torno de 40 a 45 quilos e a fêmea entre 35 e 40 quilos. As linhagens europeias, em particular as da antiga União Soviética e ex-Jugoslávia, tendem a ser maiores do que os do continente americano. Quanto às cores de pelagem, de acordo com o padrão do Clube Oficial da Raça na Alemanha adotado pela Federação Sinológica Internacional existem apenas duas variedades, preta ou marrom. Ambas com marcações de cor ferrugem bem delimitadas, presentes no focinho, nas bochechas, um ponto acima de cada olho, na garganta, duas marcas no antepeito, nos metacarpos, metatarsos e patas, na face interna das coxas, nos braços e debaixo da cauda. O Doberman não é um cão com personalidade e caráter que contém agressividade gratuita. A raça, criada para guarda pessoal, possui instinto de agressividade peculiar a qualquer raça criada para esta função, mas adequadamente voltada a estranhos que representem ameaça. O Doberman possui um temperamento de maior dominância. Cães dominantes não são indicados para proprietários inexperientes, em razão do grau de dificuldade em obter submissão e, por consequência, controle total do cão. O Doberman possui um temperamento excelente e equilibrado, mas adequado aos donos experientes em disciplina e sociabilização canina. O adestramento é indicado. É um cão protetor e atlético. Doberman são comumente escolhidos pela polícia como cães de guarda em vários lugares do mundo. Facilmente adestrados, eles respondem aos comandos rapidamente, mostrando entusiasmo quando os reproduz corretamente. Doberman são indicados para pessoas experientes com cachorros, que já tenham tido certa vivência com diferentes raças. Se impor demais com eles não dá certo, é preciso conquistar o respeito do cão para que ele o respeite também, são obedientes e inteligentes. No mundo Doberman é criado dentro de duas vertentes, denominadas vulgarmente de tipo europeu e tipo americano. Isto se deve às divergências dos padrões seguidos no continente nativo da raça e no continente americano. O American Kennel Club é o maior Kennel Club dos Estados Unidos e impõe um padrão independente, que não seguiu as alterações realizadas ao longo do tempo pelo padrão imposto na Alemanha pelo clube oficial da raça. Por consequência, existem pequenas diferenças morfológicas e psicológicas entre as duas vertentes. O Doberman de linhagem ao vertente europeia é um cão mais robusto, maior, mais sólido, com ossos mais pesados, mais forte, com pelagem mais escura, e que passa por provas de temperamento, para conseguir um certificado que lhe permite reproduzir, sendo considerado talvez mais apto para o trabalho de guarda, apesar de que o foco de sua seleção seja provas de conformação. Já o Doberman de linhagem ao vertente americana é mais leve, elegante, com o satura mais leve selecionado com foco total nos aspectos morfológicos para exposições do American Kennel Club. Portanto, seu temperamento não é avaliado. A imensa maioria do plantel brasileiro é composto por Dobermanes de linhagem ao vertente americana. Os Dobermans são super resistentes em relação a problemas de saúde. Mas, assim como qualquer outra raça, não estão totalmente livres de doenças, o que faz com que as consultas regulares com o veterinário sejam fundamentais. O que acharam do vídeo? Vocês sabiam que o Doberman era um tipo de pinte? Deixe nos comentários. Isso é tudo. Espero que tenham gostado. Até mais.